...faz presente, toda a nossa equipe. Em nome de Lirroriz, cumprimento todos os jornalistas que se faz presente, né? E quero dizer à população do Sérgio do Armário, mais uma vez, que nos colocamos à disposição para avaliação de toda a população e que assim seja feita a vontade de Deus e da população do Sérgio do Armário. Em relação ao comentário da Dijayme Hold, a gente desaprova o comentário, pois visto que todas as obras que eles iniciaram, eles construíram. O município teria poder de barrar e não o barramos. Se ele querer fazer mais ainda, todas as agrovilas estão à disposição da empresa, do grupo de Dijayme Hold, para que ele possa beneficiar o município do Sérgio do Armário. Em nenhum momento houve intercessão da Prefeitura Municipal do Sérgio do Armário, do prefeito Lica, visto isso, que a comunidade da Agrovilha 22 foi contemplada no primeiro dia que ele chegou e em menos de cinco segundos foi assinado o documento solicitado por eles. Então, assim, a gente entende que política é um meio de debate, mas eu não posso pedir à oposição para que trabalhe de forma verdadeira e clara. Nós continuaremos trabalhando com verdades e respeitando a tudo e a todos para que possamos continuar fazendo política limpa e justa em Sérgio do Armário. Que Deus permita, e se não for para dar permissão de Deus, é o que eu tenho costume de dizer. Deus tem coisa melhor na vida de todos nós. Vamos em frente com a verdade, com fé e com respeito, que é isso que o grupo de Lica tem tido com o Sérgio do Armário durante esses 48 meses de gestão. E os dados nossos provam a realidade do Sérgio do Armário e a evolução nesses 48 meses de gestão. Com respeito, integridade, favorecendo os menos favorecidos dessa cidade. Analisem, observem e peguem os dados do antes e do depois para que vocês mesmos façam as suas conclusões. Lica e Aroudo trabalha e irá continuar trabalhando com todo respeito, se assim Deus querer e o povo permitir.